Importante falar sobre a situação da Bahia também e sobre essa forma como o governo federal trata, né, Sakamoto? Hoje mais cedo entrevistando também um líder indígena, disse que nenhuma ajuda do governo federal. Ontem o governador também da Bahia disse que nenhuma ajuda do governo federal. O presidente esteve lá sobrevoando, liberou o FGTS, né, e teve também por parte da aeronáutica a liberação de um helicóptero para levar mantimentos às pessoas que estão isoladas, né. E aí é a resposta, a brincadeira aí do presidente Bolsonaro hoje falando que o exército está ocupando já o sul da Bahia. Como é que você vê esse caso, hein, Sakamoto? Primeiro que eu espero que o exército não ocupe o sul da Bahia, né, inclusive indígenas do sul da Bahia devem tremer de medo quando ouvem essa história, lembrando dos parentes deles, por exemplo, os Waimiri Atruari, que passaram por um genocídio, diminuindo a 10% da sua população original durante a ditadura militar, durante uma ocupação do exército entre o Amazonas e Roraima, né. Ironicamente é o lugar que o presidente adora falar que é tudo muito bem conservado. Aquela região é conservado, nada, e a custo de sangue de populações indígenas. Mas o que acontece é que o governo, desde que começou essa tragédia na Bahia, no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, ele tem agido de uma forma eleitoreira apenas, né. Bolsonaro libera o FGTS, que nada mais é do que dinheiro da própria população. Ele terceiriza a responsabilidade, diz que o exército, as forças armadas vão cuidar. Quando ele se digna a ir lá, depois de ele ter trocado a viagem, né, por formatura militar no Rio de Janeiro, em Pirassununga, ele vai pra lá pra fazer o quê? Atacar isolamento social, atacar o combate à Covid, fazer propaganda eleitoral atacando adversários. Na verdade, na verdade, o que a gente tem é um presidente da República que não apenas numa pandemia atrapalha a vida da população, fazendo com que cientistas tenham que trabalhar um dobrado, médicos também, agentes de saúde, mas também um presidente da República que parece não se importar se as declarações dele mais atrapalham do que ajudam. Neste momento, o povo da Bahia e o povo de Minas Gerais precisam da sua solidariedade. Infelizmente, o Estado brasileiro deveria capitanear doações, levar mantimentos, levar recursos, levar comida, independentemente de quem seja o governador, ser aliado ou opositor. Não é o caso de Jair Bolsonaro, que falou com mais carinho de Zema do que de Rui Costa. Então, infelizmente, já que o presidente da República colocou o país numa situação cada um por si e Deus acima de todos, nós, os brasileiros, temos que nos lembrar da população de lá, porque não é o presidente da República que vai lembrar. Nós precisamos garantir solidariedade, mandar mantimentos, mandar roupa, mandar colchões, que é o que o pessoal está precisando agora, lembrando, o governo federal não vai fazer isso.